Alô, 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 minha seguintes, o Ninho está... Bom, se mais eu sabe e gosto, está da brincada para minha terra Cabo Verde E faltando só dez minutos para me empanhar, viu? Mas nunca podia sair de América sem essa surpresa ali Por isso, me daria a ser uma grande recordação dos Estados Unidos da América Para tudo, meus amigos, fãs, muito obrigado por tudo que... Durante as 15, eles dão grande atenção ali na América Minha família, Lina, obrigado por tudo Talanca, Verônica, Sandra Martins, sempre tapas Então, por isso, eu fico direto Um passo muito sábio na América Tudo que ganhou na América para vender, como foi muito bom A cinta termina com chave de ouro Quem que adivinha, quem que está tocando as gaitas, sabe ali? Não está paga É que ela é mesmo Quem que está adivinha? Exatamente Correda Nhazben, nhazben, nhazben Pai bem, pai bem Assim, pô Ok Não, não, é casito, é casito É que a filha escolherirana, hoje é mais um grande senhor da música calaverdeana Cabeiro gaita Cacatuta Cacatuta Vitor, Vitor Vitor de... Exatamente É Cacatuta não Ok Ok Bom Então, eu chamo seus gameplays para uma conversão de pouco E a... Eu zoei quem que está tocando as gaitas Música Amém Música Amém João e Sibir Música Música Amém. 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 Ok, pessoal, hoje eu sou o LC no TN, senhor João Cirilo. João Cirilo, eu mando uma mensagem para todos os que estão aqui nesse momento, para os que estão aqui na rádio, até no último trabalho, aquele rapazinho chama-se amigo, então aquela música difícil, então tem sua aceitação na Cava Verde. Que mensagem você manda para todos os que estão aqui nesse momento? A mensagem é aquele abraço fraterno, com muitas saudades, não de nenhum estúdio, sempre aquele amor, aquele valor, para não reconhecer valores, para não ser construidores de valores na sociedade, não aquele que me tem bom falar nossa, para não abraço companheiro, na todo campo. Ok? Ok. Então, nós só com pouco tempo, mas não termina com uma música assim, que nós tudo não conhecemos, para a pessoa... Vai, vai na casa! E aí 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 João Cirilo, um abraço para o Estúdio que está na América, muito obrigado ao Estúdio que acompanha-me durante 15 dias, nos está acontecendo sempre junto para não pôr uma escultura rápida, então um grande abraço, líder United States para o mundo inteiro, nos continua sempre apoiando a escultura, de nós que está a conta, ok? João Cirilo, tchau, até a próxima América. O que é que vai?